Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Salmos 104, 24 A única maneira de descrever a permanente atividade criativa de Deus é chamando-a de extravagante. Em meio a relâmpagos e trovões, nuvens carregadas se juntam sobre as campinas. Depois disso, ele as salpica de flores silvestres até onde a vista consegue alcançar. Enche os oceanos de orcas e ouriços do mar e sabe-se lá mais o quê. Uma única folha de bordo é destecida com maior complexidade que as mais finas rendas francesas. Embora, cairá acompanhando os ventos do outono. Novas estrelas nascem todos os dias. Um novo pôr do sol é pintado e varrido para longe a cada noite. Que generosidade magnífica! John Eldred Lata-se Obrigado.